E aí galera, tudo beleza? É com vocês, o Kiki fala com vocês, é o Zagber aqui com S Hoje a gente vai estar continuando a série Na série de Plants vs Zombies Heroes 5 minutos do episódio passado Eu vou estar deixando um card aqui em cima Clique nesse card, você vai direto pra playlist da série E vai lá assistir esse cara que tá muito legal mesmo E eu já sei o que vocês vão pensar E o Zag quer ter os vídeos Galera, eu ainda estou consertando meu horário, tá? Meu horário ainda tá sendo consertado, mas Devagarzinho, a gente vai chegando no canal Vai chegando de volta, vai chegando com os vídeos, tá ligado? Vamos continuar então, pessoal Missão dos Zombies, Missão 91 Vamos lá então, não vai ter mais nenhuma história de quadrinho Mas, ok, hora do jogo Hora do fogo, vamos lá então Eu fui com o deck errado Quais são as chances de eu perder aqui? É muito grande, cara É muito grande, cara Eu não sei jogar com o Dança Imortal Eu não sei Jogar com o Dança Imortal, simples Que deck que é esse, véi? Eu nunca vi esse deck na minha vida Nem sabia que eu tinha deck com o Dança Imortal, cara Enfim, vamos lá, vamos tentar, né? Galera, falando nisso Houve imprevistos com a série de Spore, tá? Houve alguns imprevistos com a série de Spore Porque eu atualizei o Windows E deu alguns probleminhas Então, hoje tá saindo Plants vs Zombies Heroes E amanhã já vamos começar a série de Kingdow Rush Porque era pra ser Spore Só que daí deu problema, então... Aí não vai dar muito certo não, galera Então amanhã já começa Kingdow Rush E aí o Spore vai demorar um pouquinho pra sair Pra quem tá assistindo a série de Spore E falando nisso, galera Terminando a série de Kingdow Rush Que tal trazer Hollow Knight? Eu tô com... Com ele em promoção E o que vocês acham de eu trazer Hollow Knight, hein? Com braço DLC, tudo Porque ele tá em promoção lá E eu tava afim de jogar ele Não sei se vocês conhecem Hollow Knight, mas... Tá lá, hein? Tá lá, hein? Aí vocês que decidem aí Façam as decisões Falem nos comentários Deixem nos comentários Hollow Knight Depois que terminar a série de Kingdow Rush Porque... Eu acho que o Kingdow Rush, galera Não vai ser uma série muito longa, não Ele é bem curtinho Pelo que eu andei vendo os trailer Então... Cara, não vai dar certo, velho Com ele aqui Com ele aqui não vai dar muito certo, não Eu não vou nem tentar, cara Porque senão eu vou ficar aqui meio ano Meio ano E eu não vou conseguir Tá, eu acho que agora Com o destruidor dá, hein? Com o destruidor, ó Dá de boa, cara Sem problemas Então, galera Deixem aí nos comentários Se vocês querem depois da série de Kingdow Rush E daí eu já faço uma análise geral Do que vocês querem De série Hollow Knight Que é um jogo que eu... Cara, eu acho que vai ser maneirão trazer, hein? Não sei não, hein? Mas eu acho que é um jogo maneirão, hein? Ok? Ainda não vai morrer Hollow Knight é top, cara? Nunca joguei Mas eu acho ele top O estilo do jogo Ok Tá, ele tem aquela plantinha Que eu... Que transforma todo mundo Em coisa que não é pra transformar, né? Beleza Tranquilidade Tranquilidade Só relaxar Relax Cara, eu não vou me curar, não Eu vou curar esse carinha aqui Porque esse carinha é boladão, velho Você vai jogar agora? Meu pai Aí você tá de sacanagem com a minha face, né? Aí você brincou com coisa séria aí, velho Aí você brincou com coisa muito séria Aí você... Cara, quanto é que custa isso? Oito? Ele tava com oito sóis? Como que ele conseguiu oito sóis assim, cara? Caraca, velho O bicho é boladão, velho Relaxa, galera Relaxa que a gente dá um jeito aí Uns baragodega, tá ligado? A gente dá uns baragodega aí Caraca, velho A gente já tá no sexto turno agora que eu percebi Relaxa Relaxa que a gente dá um jeito Vai ser um jeito ruim Ruim Vai ser um jeito Yusaki, cara Tá ligado o jeito Yusaki? O jeito Yusaki vocês vão ver como que é o jeito Yusaki O jeito Yusaki O jeito Yusaki vai falhar, hein? O jeito Yusaki O jeito Yusaki já tá falhando, cara Calma aí, relaxa Relaxa, relaxa Tranquilidade Vamos curar aqui Eu não sei se valeu a pena eu ter curado Valeu a pena eu ter curado? Meu Deus, cara Tem que morrer esse bicho, velho Esse bicho é muito perigoso, velho Opa, meu querido Tá bom? Pô, cara Agora um ambiente aqui Se eu tivesse um ambiente Pior que esse carinha também cura, né? Vai morrer Relaxa que você não vai matar ele, tá? Mas eu não vou deixar você matar, não Você acha que você... Eu vou deixar você matar o meu bicho Mais forte do meu campo Só no teu sonho Só no teu sonho, chama-se lá Tá ligado do teu sonho? Então, esse sonho aí Só em seus sonhos mais obscuros Agora você vai matar, né? Porque você quis apelar Agora ele vai curar infinitamente, né? Porque é isso que o jogo gosta, né? Deixa eu fazer isso aqui Ele não vai matar Todo mundo sabe que ele não vai matar nenhum dos dois Porque o jogo... Você conhece o jogo, né, galera? Me veio o justo truque que eu não queria Mano, ele tá com três, cara Três Coisinha Quatro Como que mata algo que é imatável? Não sei, velho Não sei como que mata algo que não é imatável, velho Relaxa Que ele é imatável sim, velho O pior é que nem vale a pena Ele vai morrer de qualquer forma, então... Relaxa, galera Relaxa Eu ainda tenho um truque Na minha manga Que é o truque do destruidor lá O boladão Tá ligado, boladão? Então, esse boladão aí Pô, mas daí você tá brincando comigo, né, velho? Eita, pêla O que que tem ali, velho? Eu tô com medo do que ele tá na mão ali, velho Eu estou tremendo de medo Opa, você mesmo que eu queria, hein? Tchau, Patu Vai curar mais Aham, vai vendo Pior que ele tá com o escudo, né? Agora, o que que ele está em mãos? Vai ser uma outra... Uau Ô E aí? Vai fazer o quê? Aí Aí brincou, né, velho? Aí o pessoal fala Não, o jogo não apela O jogo Nem apela O jogo não quis O jogo não quis O jogo não quis Cara, ele tem as cartas certas, cara Que isso? Galera É com muito prazer Que eu digo a vocês Ganhamos Pelo amor, cara Ô Essa fase de 91 Tá difícil, cara Falar pra vocês Ô, louco, cara Fase de 91 Olha Tá de parabéns A chama solar Pô, cara Tá doido, velho Chama solar Tá, isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui é ruim Que pode deixar por enquanto Que geralmente é bom jogar Quando tem Bastante zumbi, né? Mas Eu não tenho tanto zumbi assim Então eu não posso fazer muita coisa Citroenador Beleza Vai fazer alguma coisa Citroenador Junco Tá Eu vou deixar esse Junco vivo Esse Junco aí Por enquanto não é problema Apesar que se ele fizer Upgraded aí É problema, né? Porque Relaxa, relaxa O Junco Quem disse que o Junco Pode fazer Upgraded? O Junco não pode fazer Upgraded Você não vai me matar, tá? Ok Ainda bem que ele fez isso agora Muito bom ele ter feito isso agora Porque Já gastou uma carta Que é extremamente útil Não vai matar Beleza Cara Causa de 2 de dano Eu não vou fazer nada, velho Falar pra vocês Ih, rapaz Aí você brincou com Oxe Aí você tá brincando com coisa séria, hein? Aí você brincou com coisa séria aí, velho Vai matar aqui E ali atrás não vai matar, né? Beleza Deixa eu pensar aqui 4, 5, 6 Se eu der mais 2 Estou pensando com a cabeça aqui Calma aí, galera Mas eu ainda não consigo matar aqui Mas com isso aqui eu consigo Então eu posso fazer isso aqui Beleza Vou ficar com 4 Vai dar 2 e ainda vai ficar vivo Beleza É isso que eu quero É exatamente isso que eu quero Beleza Agora vem algum zumbi pra mim Me pôr ali, por favor Era exatamente você que eu queria, hein? Nossa Mas você veio no momento certo, cara Era exatamente você que eu queria colocar ali, velho Caraca Ih, rapaz Daí você tá de sacanagem com a minha cara, né? Mano Junco Oh, Junco Eu tenho uma paixão por você, Junco Mas você vai ter que sair daí, velho Por enquanto você vai ter que sair daí Você, depois eu cuido de você Beleza Você, por enquanto, eu não posso fazer muita coisa Faz isso aqui aqui, beleza Agora vamos ver o que a gente vai poder estar fazendo aqui Porque tá Oh, mas daí Pô, mas daí Aí você tá de esculacho com a minha cara, né? Aí você tá de esculacho com a minha cara, né? Nossa, mas daí O que que isso aqui faz? Um zumbi Um zumbi jogado aqui Isso que eu tomo ataque bônus Tá, interessante, mas Tá, tem muitos combos que eu posso fazer aqui, cara Muitos combos Ok Nossa, mas É o esquadrão dragão, por acaso? Mano, ele já jogou quantos dragões? Jogou aquele, jogou esse Jogou três dragões, cara O que que tá acontecendo, cara? Vou dar mais dois, mais dois piscarinha Porque senão ele vai morrer, velho Ele vai morrer E eu não quero que ele morra, não Cara, o seu treinador tem que estar sendo de boa Apesar que ele tá jogando bastante dragão, né, velho Esses dragão aí, olha Esses dragão aí É muito complicado, velho Eu não gosto desses dragões aí, não, velho Ok Tá, eu vou poder fazer Eu posso fazer esse combo? Na verdade, eu vou fazer esse combo aqui Que daí eu já mato esse carinha aqui Cara, se ele jogar outro dragão Vai ser esculacha, velho Mas se jogar outro dragão Vai ser, olha Eita preula Eita preula Que vida boa Ainda nem vai receber dano Se fia da mãe, cara Matou O meu ganha-pão, velho Matou o meu ganha-pão Nossa, ele tá com doze de vida, cara Sabe o que é doze de vida? É doze de vida, velho Ele matou o meu ganha-pão, velho Meu pai, agora? E ainda congelou o meu bicho ali, velho Ai, você tá de sacanagem, né Relaxa, galera Relaxa que vai dar bom Relaxa que tá Vai dar bom, vai dar bom Relaxa que vai dar bom Relaxa que vai dar bom Relaxa que vai dar bom Quando que vai dar bom? Aí a gente vai descobrir Mas vai dar bom Relaxa que vai dar bom Relaxa Vai dar bom É claro que vai dar bom Quando? A gente vai descobrir quando Meu pai Pior de tudo que eu tô sem carta, né Vem alguma coisa Opa Bom Ele vai matar isso, né Meu pai, mas daí É, galera O jogo Opa, meu querido Tô bom? Cara, tem que vir Tá ligado? Vocês estão ligados, né Tem que vir A carta aqui Porque olha Olha Pô, jogou justamente ali Que não era pra jogar, velho Ó, galera Eu tentei o meu máximo aqui Falar pra vocês, ó Tentei O meu máximo Vocês estão ligados Que eu tentei o meu máximo aqui Eu tentei o meu máximo Cara, eu jogo a pela E daí não tem como, cara Como que ele recebe as cartas certinho, velho Não pode Não pode Galera Ganhamos Depois de meia Meia hora, não Mas Depois de um longo tempo Tentando ganhar do treinador Ganhamos Foi difícil Falar pra vocês Esses dragões aí, olha Cara, minha vida aqui Foi vendo o dragão me atacando Cara, agora vamos por Boss O mini-boss Chama-se Falar, cara Que eu acho que vai ter alguma regra Com certeza vai ter uma regra É meio óbvio, né Já tá difícil Por que não deixar mais difícil? É uma lei isso, né, cara Não teria uma regra Já tá difícil, né Pra que ter regra? Pra que ter regra se já tá difícil? Se já está hardcore Já está hard No hard mode Pra que? Deixar mais difícil, né Com regra O jogo teve piedade aqui Pra falar a verdade O jogo teve muita piedade, cara Porque tá Olha só Essas fases aqui Noventa e poucas, cara Tá Noventa e três, né A gente tá no noventa e três, tá Tá difícil, velho Falar pra vocês Olha só, cara Tá Isso que o meu deck é, ó Meu deck é Matador de planta, cara Esse meu deck Que eu tô no destruidor É matador de planta, velho Cara Nem eu sei mais o que eu faço aqui Não, velho Eu não vou fazer nada Tá Por enquanto Tô de boa Mas daqui a pouco Começa a aparecer uns bichos aí, ó E daí Daí é complicado Aí é complicado A hora que começar a aparecer uns bichos aí Aí, ó Tipo esse aí, ó Tipo esse aí Que vai matar meu bichinho Né Bonito pra tacar, né Chamasilar Muito bonito pra tacar Que maravilha, hein Pior que eu tenho que matar isso aí, né Pior que eu tenho que matar isso aí Porque Ainda não vai jogar outra Ai, cara Olha só, velho Saco do meu ódio, cara Caraca, velho Ô, cara Chatiça Essa planta, velho Porque eu não posso jogar nada aqui Porque se eu jogar alguma coisa Ela vai jogar alguma flor Meu Deus Aquela baga Aquela baga, cara Eu não estou suportando, cara Mano Não deu muito ataque nela até agora, né Pelo amor, velho Tá difícil, cara Ai Ainda vem se metido, velho Aí brincou, né Aí brincou com coisa séria Aí brincou com coisa muito séria Aí tá brincando com coisa muito séria, velho Pera, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Não posso fazer nada, né Eu literalmente acho que Olha só, cara E aí, como que eu faço? Ela não deixa de impor o zumbi no campo Galera, pode ser agora, hein Pode ser agora Eu estou com o meu precioso aqui, ó Esse aqui é o chamado precioso Farol imortal Esse aqui é o... É o precioso, cara Esse aqui, ó De precioso Muito precioso, né Muito precioso, cara Tinha que ativar o escudo, né Não podia Mano, eu vou morrer, cara Eu vou morrer Porque esse jogo Ele fica roubando, cara Este bendito jogo Ele fica roubando Vai sonhando, meu parceiro Vai sonhando Nossa, cara Estou pegando o ranço de CPV The Heroes, cara Oxi Estou pegando Está me coçando já, velho A das plantas não foi assim, cara Isso aqui, ó Quando eu estava jogando com as plantas Quando eu estava jogando com as plantas As plantas não jogavam tanta lendária assim Tanta lendária não Tanta planta Tanto zumbi forte, né No caso, ó É, o zumbi forte, né Quando eu estava jogando com as plantas Não tinha tanto zumbi forte assim, não, cara Esse aqui Olha só As plantas jogam umas plantas muito Muito OP, cara Pô Estou até me coçando Cara, velho Que do céu Não sei nem o que eu estou mais falando, velho Ai, é você Você, você Nossa, cara É deck de Ai, cara É deck de congelar, velho O problema desse deck de congelar É que quase eu não tenho O que fazer no campo depois, né Esse é o problema Relaxa Eu tenho que ter truque Eu tenho que ter truque para matar esses As plantas que fazem a pergola de congelando Relaxa Não se preocupe não, Isaac Não se preocupe não Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo É a dispara-ervilha, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí o problema, olha aí, ó Esse aí é o problema Esse aqui Essa dispara-ervilha de gelo É o problema Em pessoa Em planta, na verdade, né O problema é em planta Tá, tá vindo a vindo É tudo certinho Olha, olha aí Olha essa pimenta de gelo, cara Olha essa pimenta de gelo, velho Aí que tá Aí que tá o problema, velho Essa pimenta de gelo aí é perigosa Muito perigosa essa pimenta de gelo Nem deveria ter usado, né Porque ela só ativa o truque Quando entra em campo, né Ela só ativa o especial, né Olha aí, olha aí, olha aí, ó Olha aí, velho Olha aí, velho Olha aí, velho Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo aí o problema Ih, não veio um zumbi Não veio um zumbi até agora Relaxa, galera Tá tudo tranquilo, ó Tá tudo tranquilo Tudo na paz Tá tudo na paz Tá ligado, parceiro? Tá tudo na paz Tá tudo na paz, ó PVZ Heroes PVZ Heroes Ai, cara Tô ficando doido já com os PVZ Heroes Tô sofrendo, galera Essas últimas fases aqui, olha Tá uma sofrência aqui As últimas fases não As últimas fases pra chegar na fase 100, né Tô até com medo da fase 96, velho Olha aí, ó Nossa, aí, ó Que maravilha Nossa, só que maravilha Como eu amo quando eu congelo meus zumbis, cara Porque, cara É horrível isso Eu não tenho ação nenhuma E eu tô com dois pianos fazendo o que no meu deck, velho? Por que que eu tô com dois pianos, velho? Qual que é o motivo de eu estar com dois pianos? Faz aqui Vai fazer o quê? Vai congelar mais? Congela aí Pode congelar tudo Congela tudo de uma vez Cara, esse ideia é que ele congelar Beleza Mata aqui, por favor Tem que, tem que Até que enfim que o piano fez algo útil Matou a planta certa Até que enfim que fez algo útil Pelo amor, né Tá É, mas tu vai morrer Ah, mas tu vai Tu vai de base Tu vai de base Ô disparabilha Mas tu vai de base Tu vai ficar aí muito Ah, vai vendo Sonha Nos teus sonhos mais profundos Que você vai ficar aí GG GG Para Penúltima missão Ganhada Vencemos Agora vamos pro chefão Que Eu tô torcendo Que não tenha regra Porque se tiver regra Vai ser daquele jeito, velho Vai ser Vai ser Vai ser Tem regra, né Tu começa com 30 de vida só Só 30 de vida Pra eu ficar o dia inteiro aqui jogando, né Só pra eu ficar aqui Nossa Nossa 30 de vida, velho Foi, hein Abaixasse 10 de vida minha Dava na mesma A chama solar começa com mais 10 De vida E mais uma carta Eu ordeno que não Sinta a queimação Ah, mas eu vou sentir Ai, já tô sentindo a queimação aqui, ó Já estou sentindo Tá queimando tudo, velho Eu mereço mesmo, né Joga tua lendária aí De uma vez Joga, joga Joga aí tua lendária Cadê a lendária? Joga a lendária aí, pô Não, já Já me dá doido de dano, né Eu mereço, cara Toma aí Só que eu não vou tirar daqui Só pra avisar, galera Desse 1 barra 1 aí Porque daí Ela não consegue jogar Absolutamente nada ali Então deixa ali por enquanto Faz o que aqui Tá Tomou, tomou Tomei, na verdade Acho que tem que morrer Vai morrer agora? Ou então Aí Ah, isso aqui é cova, né Faz o seguinte Faz isso aqui pra cá E me cura Eu preciso me curar urgentemente Porque esse bicho aqui Essa chama solar Meu pai, mas daí Mas daí vai curar todo mundo ali Não vai curar nada Vai vendo que vai curar Vai curar porcaria nenhuma Vai, vai, vai curar Vou deixar você curar muito Vai vendo Opa Opa, meu querido Tudo bom? Tudo bom contigo? Beleza Ó, por enquanto Estamos tranquilos Estamos suave Ok Tá Não tem problema Porque eu vou fazer isso aqui, ó Você não contava Com a minha astúcia Oh my god Ai, agora eu senti a queimação Agora eu senti a queimação Agora eu senti Pô, agora a queimação Veio aqui, ó Veio do estômago Subiu na minha garganta E desceu de volta Agora eu senti essa queimação Nossa, essa queimação Eu senti que Uma maravilha Essa queimação Essa queimação Essa queimação Essa queimação Eu senti Pegou, hein Pegou, hein E matou um bichinho Não tem problema Não tem problema Tá, eu posso fazer isso aqui Eu posso matar isso aqui Depois, né Posso fazer isso Beleza Posso fazer isso Beleza Eu posso fazer isso Pra dar 3 danos nele Nela, no caso, né Beleza Não tem problema, né É 1 de dano, né Tá bom, tá bom Tô de boa Eu, cara Eu até me afoguei aqui Eu tô de boa Porque olha isso que eu tenho aqui Eu tenho Eu tenho Oh Precioso Tá ligado Precioso Esse aí é o precioso, velho Se ela tiver algum precioso O problema é dela Mas eu tenho um precioso Muito mais precioso Do que o precioso dela Entenderam, né Vocês entenderam, né E aí, bom? Cara, eu quero deixar Essa plantinha aqui Até o fim do jogo, velho Não vou mexer nela, não Eu podia usar isso aqui Só que eu não vou usar isso aqui, velho Pô, minha pior que Cara Eu não quero que mate do meio Por favor, velho Justo a planta Que não era pra matar, cara Justo a bendita planta Que não era pra matar E matou Não, de boa De boa Tranquilo Eu ainda tenho cura Tenho faraó Tenho ambiente Tenho tudo, velho Faz o que aqui? Beleza Cara, ela tá com uma carta, velho Pô, esse boss aqui Foi chifrinho, velho Esse boss aqui Tá uma porcaria, velho Pô, cara A primeira fase Foi mais difícil do que esse boss Falar pra vocês A primeira fase, ó A primeira fase The one The one Foi mais difícil do que essa Eu faço aqui Isso aqui Ou eu me cura Não, eu vou fazer aqui, né Cara, eu vou falar pra vocês A primeira fase foi muito mais difícil Pô, louco A primeira fase foi, tipo Muito difícil, cara Essa aqui não deu nem graça Pô, tá errado isso aí, não Não era pra essa aqui ser mais difícil Do que a primeira? Pô, tem alguma coisa errada Algo não está certo Algo está Extremamente errado É, a primeira foi mais difícil do que a última Que é o boss Né? Não? É? Não? Pera Faz o que aqui Beleza Tomar um Posso fazer aqui, né E aqui também Ah, cara Fala pra vocês Faz aqui, né Não tem muito sentido fazer lá Ela está com duas cartas Beleza Vamos ver o que ela vai fazer Cara, podia fazer isso aqui E já ganhar, né Relaxa Vamos segurar um pouco Vamos segurar um pouco Essa carta em mãos Porque é perigoso Muito perigoso Muito perigoso, véi Tá, mata isso aí Essa carta aqui É a carta que vai fazer eu ganhar o jogo Sem ela Talvez eu não ganhe Eu estou segurando ela Porque eu estou com medo mesmo De perder, galera Fala pra vocês Eu estou com um pouco De receio Um pouco de medo Beleza Faz isso Ok Ó, eu já podia ganhar aqui, né Eu podia não Podia, né Só que eu estou com medo, galera Fala pra vocês Eu estou com... Opa Então, agora eu ganhei Agora é impossível eu perder, véi Impossível Agora eu podia jogar essas duas, né Não, não tem problema não Relaxa Relaxa que agora eu vou jogar o Supremo aqui, cara Eu vou jogar o... O precioso, véi Eu irei jogar o precioso Joguei precioso Até ela ficou espantada, cara Até ela ficou espantada Vamos ver o que ela vai fazer E aí, bom? Sinta o precioso Sinta o poder do precioso, cara Cara, que raiva Essas últimas falas me deixam com nervoso, véi Nossa Principalmente a primeira A primeira e a segunda, cara Primeira e a segunda, olha Aqueles dragão, véi E aquelas lendárias Olha só, cara Ah, cara Olha só Estamos na fase 96, galera Queda sombria Espero que seja queda sombria mesmo, véi Enfim, galera Vou sair o vídeo por aqui Porque o vídeo está bem longo Se você gostou, deixa o like A gente vai ajudar o canal Para compartilhar o vídeo Se você não é inscrito no canal Recomendo muito que você se inscreva Porque isso ajuda demais o canal A linha de me inscrever A postar meu vídeo para vocês E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!